A ocorrência de destaque das últimas 24 horas em São Sebastião do Paraíso e tudo começou na noite de ontem, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma discussão entre namorados, entre homem e mulher, no bairro Cristo Rei, em uma praça no bairro Cristo Rei, aqui em São Sebastião do Paraíso. Após o atendimento inicial da Polícia Militar, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais desconfiaram que um dos envolvidos teria o armazenamento de armas de fogo em sua residência. Mais informações dessa ocorrência você confere na reportagem a partir de agora com a entrevista concedida pelo cabo Marfório e as imagens cedidas à nossa equipe pela Assessoria Local de Comunicação Organizacional do 43º Batalhão de Polícia Militar que é sediado aqui em São Sebastião do Paraíso. A prisão do engenheiro agrônomo de 37 anos por posse ilegal de arma de fogo foi no final da noite desta quarta-feira e ocorreu após a PM atender a uma ocorrência de discussão envolvendo ele e a sua namorada no bairro Cristo Rei, em São Sebastião do Paraíso. Segundo a Polícia Militar, nada de ilícito foi encontrado inicialmente, porém, levantou-se a suspeita de que ele poderia estar com armas na sua residência. A Polícia Militar, no final da noite desta quarta-feira, foi solicitada a comparecer na praça do bairro Cristo Rei, chegando lá inicialmente para dirilir a cerca de uma briga de casal. Foi verificado, junto a uma mulher de 40 anos, que de fato houve um desentendimento. No entanto, esse desentendimento não incidiu nenhum outro ato criminoso. Diante disso, havendo a preocupação do autor, um engenheiro agrônomo de 37 anos, possuir arma de fogo, a Polícia Militar iniciou o rastreamento e o localizou. Foram procedidas aí diversos questionamentos acerca dessa possibilidade, sendo confirmado. Foi então que a Polícia Militar compareceu à residência desse engenheiro e localizou armas que ele possuía ilegalmente. São aí armas de calibre de uso permitido. Foi localizado uma escopeta calibre 28, localizado garruxa calibre 22, garruxa calibre 32, arma de pressão, e diversos apetrechos utilizados para recarga, juntamente com munições. Foi verificado que este homem não possui nenhum requisito legal, não possui registro dessas armas de fogo e nenhuma documentação que o permita ter a posse. Diante de toda essa situação, ele foi preso em flagrante e nós encerramos a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado tanto este homem como as armas apreendidas. Segundo informações policiais, o engenheiro, ao ser indagado, confessou que possui o armamento em sua residência. Não houve nenhum ato de resistência, inclusive os militares do local em diálogo. O homem voluntariamente indicou tanto a sua residência como as armas que estariam de sua posse. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. A PM salienta a importância da denúncia anônima, cujo sigilo é garantido. Inicialmente, a denúncia foi anônima através de populares que verificaram a discussão do casal no local público. É muito importante que você, cidadão, ao observar uma situação que levante qualquer tipo de suspeição, que entre em contato com a Polícia Militar através do telefone 190. Nós tivemos aí uma situação delicada, envolvendo discussão entre namorados, que num momento de descuido, num momento de loucura, poderia ter levado a um desfecho doloroso e fatal. Então é muito importante que o cidadão faça parte dele, não se omita e contribua para que possamos, cada dia mais, manter Minas Gerais como o estado mais seguro do país e possamos evitar qualquer atividade delituosa em nosso município. Tá, então a informação dessa ocorrência que começou na noite de ontem, no finalzinho da noite, por volta das 11h30 da noite, e se encerrou já na madrugada de hoje. Ocorrência inicial ali no bairro Cristo Rei, na pracinha do Cristo Rei, aqui em São Sebastião do Paraíso. A Polícia Militar inicialmente atendendo a uma discussão entre namorado e namorada e acabou localizando essas armas na casa do indivíduo que não apresentou resistência. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e possivelmente ser alvo de um inquérito policial da agora pra frente. O que chama atenção é a quantidade do arsenal bélico, né? que nós tínhamos várias armas de fogo que estavam nesta residência ali nas proximidades do bairro Cristo Rei, em São Sebastião do Paraíso. Agora a Polícia Civil vai continuar as investigações e mais informações desse caso, é claro, você acompanha aqui na tela da Líder TV. A gente quer agradecer mais uma vez a assessoria de comunicação do 43º Batalhão de Polícia Militar, que está na responsabilidade hoje do Cabo Marfório, repassar as informações à Polícia Militar, que atendeu mais uma vez a equipe da Líder TV, prestando os esclarecimentos aqui pra você que nos acompanha em Paraíso e em toda a nossa região. A Polícia Militar sempre atendendo de forma correta e ágil toda a imprensa de São Sebastião do Paraíso e de toda a nossa região.